Eu trago uma mensagem do universo pra você. Prepara a sua documentação, deixe as suas coisas certinhas, que você vai sair de Lodebar, você vai sair do deserto. Já estão falando o seu nome em lugares altos, lugares grandes. Recebe a sua palavra aí. E aqui você sabe, não tem conversa fiada. Aqui tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Só Deus sabe o que você vem pedindo aí, o que você vem alimentando aí no seu coração. Então, você vai sair de Lodebar, você vai sair desse deserto. Seu nome já tá sendo mencionado em lugares grandiosos. Então, deixa a sua documentação certinha, deixa tudo arrumadinho, tudo ok, porque você vai sair desse deserto. E aqui não tem conversa fiada. Tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom. E até o próximo vídeo. Ah, e se quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba Leleco Criando Universo. No blog, erupa Leleoficial. TikTok, kawaii Leleco Criando Universo. E no YouTube, meu canal de oração, afirmação e revelação, Leleco Criando Universo. Se cuida, hein? Te prepara. Pra quando a bênção chegar, você tá pronto, não ficar aí correndo pro lado do outro, desesperado. Receba. Tchau. Tchau.